o pessoal voltei com esse vídeo porque ele tem quase 100 mil visualizações e eu vou postar agora todas as medidas esse telhado encachorrado essas duas peças maiores ela tem 3 metros e 30 total de base a base onde estão essas travessas de 70 centímetros tem 2,90 esse telhadinho encachorrado ele tem um corte no caio essa base aí ela tem 20 centímetros então fica 20 centímetros de diferença de da altura da base para comer esse corte é 16 centímetros cortou virou e prega fica como se fosse um bumerangue a parte de baixo com 25 centímetros e a parte de cima com 45 dá esse efeito aí de chapéuzinho um puntinho pronto a essas medidas é para o telhado encachorrado agora a gente desmonta e monta tudo em cima da base do portão que tem dois pilares desaguardando com 2,90 de vão pronto a gente entrega tudo em cima das já colocamos o telhadinho as duas travessas e as ricas e agora é só espalhar as telhas fica com esse efeito aí muito bonito é comprometido tá aí todas as medidas desse telhado encachorrado em agradecimento aos mil inscritos que já atingimos e muito obrigado a quem se inscreveu e quem não se inscreveu ainda por favor se inscrevam para estar incentivando o nosso trabalho muito obrigado aos que se inscreveram e os que vão se inscrever deixa seu like para estar incentivando o nosso trabalho muito obrigado por tudo tá aí comprometido todos os motivos tchau tchau